E aí, aquele incidente que deu, não tirou nada a concentração? Bem pouquinho, hein? Bem pouquinho, mas deu pra montar esse mesmo. Depois eu consegui reatar tudo de novo. Adversário muito difícil, cara? Difícil, duro, adversário. Tinha sentido na mão umas quantas vezes mais... Era ruim de derrubar ele, né? Era ruim de derrubar ele, né, João? Ele volta agora, ele volta, só tem dentro. Ei, João, ruim de derrubar aquele cara? É, eu senti algumas vezes sem que dá pra ter jogado ele, só que não consegui. Aí eu adotei a tática de como tava ganhando esse mesmo. Dá um pouco de água pra ele, senão ele não vai fazer xixi. Não dá, né? Ah, eu vitorei, de quem quiser. Isso. Tem lá? Não, gente, por favor, tem um leginho. Tem lá? Então, João, vitorei. A gente atrapalha o meu trabalho, né? A gente tá trabalhando junto. João, o que tu vai fazer a primeira coisa agora, cara, com esse ouro aí? É, nem pensei, nem sei o que eu vou fazer. Vai descansar um pouquinho, cara? É, é como morar com a família aí, mas vai ser difícil encontrar a família. Fica até comendo aqui no Rio? Vai ficar até... Ele tá indo pra coletiva. Não, ainda não sei também. Ele tá fazendo ativo pra todos, pra esportes. Então, um dia a disposição da confederação, e amanhã a gente tá saindo da Vila, e depois com o patrocínio, né, com a OIS. E agora faltou só o Ouro Olímpico. Então, esse ano tem mundial também. Vamos tentar o B aí. B? Beleza. Obrigado, João. Valeu.